Oi gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Dias e esse é o canal de Falta Arte. Eu estudo artes visuais na UFMG e hoje eu vou conversar um pouco com você sobre uma vivência minha de quando eu ainda não estudava artes, de quando eu tava no cursinho. E... E sim, eu fiz cursinho pra estudar artes visuais porque... Ai, foi um rolê. Mas se você tem interesse no curso de artes visuais, vou aproveitar te recomendar essa playlist aqui em cima com todos os meus vídeos sobre o curso. E bora lá! Bom, quando eu tava no cursinho, rolou um negócio que foi assim, bem desconfortável e que muito provavelmente você que quer fazer artes visuais ou você que estuda artes visuais agora, sei lá, todo artista vai passar. Que é as pessoas desmotivarem a gente a querer fazer esse curso ou trabalhar como artista. Que foi, eu estava no cursinho e aí o professor perguntou pra turma quem que vai fazer curso de humanos? E assim, eu, mais umas três pessoas levantaram a mão a primeira pessoa que levantou a mão falou que iria fazer advocacia e aí o professor falou ah, estudar não é humanos e eu já fiquei assim aí a outra pessoa abaixou a mão as outras duas pessoas abaixaram a mão porque também queriam fazer advocacia advocacia não, estudar direito, que loucura. E eu continuei a boba com a mão levantada porque eu levantei a mão e o professor disse qual curso você quer fazer? Aí eu ri eu já fiz aí ele falou ai, não acredito você quer fazer história? porque ele era professor de história aí eu falei não eu quero estudar artes visuais aí ele falou você quer ser artista? aí eu falei aí ele falou assim você sabe que você acabou de ensinar o seu atestado de pobreza, né? e isso na frente da turma inteira do cursinho eu fiquei ofendidíssima inclusive um monte de gente riu da minha cara porque eu queria estudar artes eu queria estudar artes o professor acabou de falar comigo quer ser pobre e o que eu falei foi meu bem você dá aula de história está falando isso comigo mentira gente eu não tenho coragem de falar isso com o professor nenhum muito menos eu quando tinha 18 anos e estava no cursinho e o que eu falei foi nada eu escutei calada e depois desse dia eu fiquei muito chateada com esse professor e assim nunca mais eu dei atenção a solução pra ele as aulas dele eram realmente muito boas mas e ele realmente era um ótimo professor disso eu não tenho que reclamar mas ele foi extremamente grosso comigo então assim e assim principalmente vindo de alguém que é da área de humanas eu acho um desrespeito porque cara você tá assim tirando um bloquinho ali do sonho da pessoa pra mim eu assim eu não briguei porque assim eu já até briguei com gente da minha família nossa não foi uma vez que eu briguei com gente da minha família porque falaram que eu não ia ser ninguém na vida falaram que eu não ia ter dinheiro pra construir uma família pessoas elas realmente se sentem no direito de botar o dedo na sua vida de apontar o dedo pra o que você deve e o que você não deve fazer e as vezes de inseguranças que nem são suas mas são da pessoa eu por exemplo eu nunca tive medo de morrer de fome sendo artista gente pelo amor de Deus quantos artistas você conhece que morreu de fome nenhum então assim além de contar essa história toda o meu incentivo com esse vídeo é não desistam de ser artista sério tipo assim quer estudar estuda sabe tipo assim deu errado não consegui entrar no mercado tentei 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 não deu certo não é pra mim sabe isso daí você vai descobrir depois depois sabe o que a gente não deve fazer é desistir antes de tentar e vai lá e faz sabe acho que o pior que pode acontecer é você depender dos seus pais dos seus pais não te apoiarem ou não entenderem o que que você quer fazer como que tá onde você quer chegar nisso aí sim eu acho que é um problema porque eu por exemplo eu dependo 100% dos meus pais pro meu estudo acontecer 100% e eu sou assim eternamente grata pelos meus pais fazerem esse esforço por mim então eu entendo perfeitamente que nesse caso realmente é difícil mas quem sabe pra frente da sua vida você não consegue fazer isso sabe mas não desistir desistir assim não pode não é aceitável desistir aqui tá bom então é isso gente aproveitando já o tema desse vídeo muita gente tem me perguntado sobre o vestibular de habilidades desse ano o que vai acontecer em 2021 mas o que vai ser matriculado em 2020 ainda não estamos sabendo de nada tá eu ainda não sei de nada por enquanto até o momento desse vídeo o edital ainda não foi lançado nem comunicado eu sei que tá todo mundo muito preocupado mas as listas de chamada da UFMG tá parado também então assim até quem já entrou tá tendo dificuldade pra fazer matrícula então assim tá tudo uma confusão mas acredito eu que até o final de dezembro ou seja esse mês ou em dezembro eles lancem alguma coisa sobre tá bom então ficar de olho no site da COPEV na aba vestibular de habilidades 2021 beleza 2021 2020 não 2020 já foi já foi esse ano então é isso gente vou agradecer a você que ficou até aqui e eu tô quase chegando nos 200 inscritos pode ser que no momento que esse vídeo for ao ar eu já tenha chegado nos 200 inscritos então se eu não cheguei ainda por favor me ajuda compartilhando esse vídeo curtindo comentando se inscrevendo ativando o sininho nas notificações pro youtube também mandar esse vídeo pra mais pessoas tá bom ou se eu já cheguei ou se eu já passei dos 200 inscritos nesse momento muito obrigada a todos vocês esse é um trabalho coletivo aqui não adianta só eu postar o vídeo se você não me ajudar divulgando se inscrever e vou lembrar você também de me seguir lá no meu instagram eu tô sempre lá com posts novos quase sempre recentemente eu tenho tentado voltar a postar com frequência coisa assim tá meio difícil então é isso gente muito obrigada a todo mundo um beijo e muita arte pra todo mundo tchau tchau